E Sérgio Lucas Não achava um beijo melhor que o dela Eu conto com vocês, cantam pra ela Falou que ninguém vai me fazer suar igual ela Eu conto com vocês, cantam pra ela Que eu tô beijando, mas que tô bebendo E a cama eu já desisti de arrumar Alguém conta pra ela que eu tô com dó de contar Que eu tô beijando, mas que tô bebendo E a cama eu já desisti de arrumar Alguém conta pra ela que eu tô com dó de contar E pra contar essa história comigo É Sérgio e Helena Tamo chegando, Sérgio Lucas Eu conto com vocês, cantam, hein? É assim, vem, vem Chorei com o pé na bunda que eu levei Eu namorei tanto tempo que achei que não ia me adaptar Experimentei a vida de solteira e gostei bastante Por que que eu não levei o pé na bunda? Falou que eu não achava um beijo melhor que o dele Eu conto com vocês, cantam pra ele Falou que ninguém vai me fazer suar igual ele Eu conto com vocês, cantam pra ele Que eu tô beijando, mas que tô bebendo E a cama eu já desisti de arrumar Alguém conta pra ele que eu tô com dó de contar Que eu tô beijando, mas que tô bebendo E a cama eu já desisti de arrumar Alguém conta pra ele E aí, João Lucas, como é que é? Que eu tô beijando, mas que tô bebendo E a cama eu nem arrumo mais Não tem como Não tem como Ai, meu Deus Que eu tô beijando, mas que tô bebendo E a cama eu já desisti de arrumar Alguém conta pra ele que eu tô com dó de contar Que eu tô beijando, mas que tô bebendo Alguém conta pra ele que eu tô com dó de contar João Lucas Sucesso, menino Foi Valeu, gente Valeu, meu parceiro Agora sim, obrigado, gente Tamo junto Bom demais Obrigado, viu?